Olá, eu sou a Viviane do canal Entre Pousos e Decolagens e hoje eu estou em Helsinki pra mostrar pra vocês, olha, essa feira aqui, que é a grande feira internacional Bom, desde que estamos aqui são o que? Uma seis e meia, Gô? Seis e meia, último fim de semana do verão, olha que beleza, pessoal Deixa eu ver se eu consigo mostrar meu look, ó, de verão Cachecol e tudo mais, né? Quantos graus? 11 graus Mas quem manda morar a 400 quilômetros só do Polo Norte, né? Dá nisso, gente As baixas temperaturas do último fim de semana do verão não atrapalharam o encerramento da feira realizada em Campi, no centro de Helsinki Eu quero mostrar isso aqui hoje pra vocês porque é uma feira bem legal Aí deixa eu acertar aqui meu gimbal, ó Chama-se a Feira Internacional E esse ano tem ali, vamos ver se eu consigo ler Mau, Mau, Maiuma, Oncaunes Gente, é tipo assim mesmo, tá? Tô aprendendo ainda, tô sendo alfabetizada, não é? Não lê assim rápido que nem em português, né? Vai fazendo, mas isso quer dizer mundo lindo Não, mundo bonito, mundo bonito, que é o tema dessa feira aqui que eu vou mostrar pra vocês Que essa é uma feira itinerante que já passou por 17 cidades aqui da Finlândia E ela termina esse fim de semana aqui na capital em Helsinki O grande mercado internacional reuniu mais de 100 expositores, nacionais e internacionais Que durante os meses de maio, junho, julho, agosto e setembro Puderam apresentar seus produtos em várias regiões da Finlândia Andar pela feira foi um teste de resistência As barracas de comidinhas eram facilmente identificadas pelo bom aroma Um representante francês montou uma panificadora para produzir seus deliciosos doces e pães ali mesmo A diversidade das azeitonas gaulês foi exibida em outro ponto O aroma francês também foi apresentado através de sabonetes produzidos na região de Marseille Entre as tradições vindas das terras da rainha Elizabeth Encontramos o famoso fish and chips Doces britânicos que estavam expostos em uma armação que lembra os célebres ônibus londrinos E uma barraca com os clássicos chás repletos de xícaras de porcelana A música latina animou a barraca de especialidades mexicana Cujo prato mais pedido foram os burritos E para quem procurava uma sobremesa mais leve As frutas cristalizadas finlandesas foram uma boa opção Pretzel, cachorro quente e embutidos alemães também se destacaram Fizemos uma pequena pausa para um café no ponto austríaco Que apresentava uma bela vitrine com sua mais famosa receita de massa folhada O strudel Porém, a vitrine de waffles belgas não ficou para trás A bandeira italiana estava hasteada em várias barracas Mas a que mais nos chamou a atenção foi a dos produtos oriundos da região de Modena Em especial, um pequeno frasco de aceto balsâmico Curtido 25 anos Que custava 180 euros E como não somos de ferro Experimentamos o tradicional doce do leste europeu Cujo nome, tanto em tcheco como em húngaro São impronunciáveis para mim Mas, surpreendentemente fácil de falar em finlandês Que é conhecido como hula-pula Qual é o nome? Em húngaro, gürtőskalá Verdade? Gürtőskalá Ah, impossível para mim Ok, thank you so much Caminhando entre os corredores do mercado internacional Esbarramos com pessoas de várias partes do mundo Hi guys Hi Hello Hello, Brazil Hello, this is Finland, Helsinki Where are you from? I'm from Nigeria Oh, Nigeria Oh, Nigeria Thank you Bye guys Bye, thank you Welcome to a YouTube channel Yes 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 What's your name? What's your name? My name is Ruth Ruth? How long do you live here? Two years Two years Do you like Finland? Yes Yeah Finland is very good It's safe, it's very, very good So come to Finland Come Come Say bye, Brazil Bye, Brazil Bye, Brazil Hello, Nigeria Encontramos ainda o simpático turco da elegante Romi Que apresentava delicadas peças bordadas de enxoval E que fez questão de saber como se fala boa noite em português Como eu posso dizer em português? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Como você diz em turco? Yakshamlar 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 Na ala artística os tambores africanos soaram alto na sempre silenciosa Helsinki Olá, saludos Saludos Brasil, muito belo O pintor colombiano deu seu olá para o Brasil Nossa visita ao mercado internacional foi encerrada com chave de ouro Quando encontramos as lindas cores da nossa bandeira no espaço Pau Brasil Até que enfim encontrei meu conterrâneo Uma bandeira do Brasil Até que enfim Olha só gente, esse é horror, olha como ele é um artista Bem vindos ao Pau Brasil Representando aqui o Brasil na beira internacional em Helsinki Camping com muita arte, cultura e entretenimento também Gente, olha o trabalho dele Olha isso Nossa arte aqui, olha Através do O E é que vocês não sabem o que ele cozinha viu É uma loucura Arte, cultura e entretenimento e culinária E culinária, nosso Brasil aqui Então é isso gente, fica a dica, a gente está indo embora Já escureceu Eu vou deixar no descritivo do vídeo Do site aqui do evento O site oficial Que tem a agenda Tinha desse ano Tem dos anos anteriores E provavelmente vai ter do ano que vem Tá bom? Tchau 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 Tchau